Fala, meninos que falam, night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Granny, velho. O jogo atualizou, como vocês sabem, e agora a mãe da Slendrina aparece naquela porta. Ela aparece viva, no caso, porque ela foi sequestrada e colocada naquele armário secreto, acorrentada pela Granny. Por que não sabemos ainda? Ou se alguém sabe, comenta aí. E, mano, hoje a gente vai fazer uma experiência muito mais louca. O que será que acontece se a gente pegar a shotgun e usar da vovó? Será que simplesmente acaba com ela? Porque desde o começo a gente pensava que ela estava morta, mas já que ela não está, bora usar a shotgun e dar um tiro nela pra ver o que acontece. Então, se você é novo no canal, goste do Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreve e ativa o sininho, que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não ficar, você precisa de bugar, entra aí, todo dia tem vídeo, beleza? Ok, meninos, bora lá continuar, continuar e bora fazer esse teste. Mano, eu fico imaginando. Desde sempre a gente imaginava e pensava que a vozinha lá, a mãe da Slendrina, tinha morrido, porque simplesmente ela estava no armário da Granny presa. E, do nada, ela volta à vida em uma versão do game atualizada. Então, mano, não sei o que está acontecendo, não sei se ela já estava morta, se ela estava viva de verdade, quiseram colocar uma atualização só para o jogo não ficar esquecido. Sei lá, velho, mas comenta aí o que vocês acham, mano. Vocês acham que a vovó está viva de verdade ou só foi uma atualização para manter o jogo atualizado, velho? Comenta aí. Ela já está aqui. Ela já está aqui. Socorro! Toma a chave ali que eu preciso dela, mano. Só que a Granny está aqui. Calma, calma, Granita. Vem para cá, vem para cá, Granita. Calma, calma. Eu preciso dar um olho nela para pegar essa chave. Peguei. Ok, com essa chave a gente vai fazer uma coisa muito top. A gente vai pegar o arco, velho. O arco e flecha. Aquele, no caso, o dardo, né, para fazer a Granny dormir. Para cá. Pronto, estamos armados, preparados. Pô, nós estamos para atacar, velho. Granita! Hello! Vamos lá. A gente pode usar o dardo na mãe da Slendrina, como também podemos usar a Shotgun. Eu vou equipar as duas armas, eu vou deixar as duas no esquema para a gente usar nela, porque ela vai ser revivente e a gente vai ter que usar nela de alguma forma. Então, vamos abrir aqui. Ó, ela está ali viva. Ela está totalmente viva. Isso, toma. Vamos pegar. Então, eu vou deixar isso aqui equipado. Vou jogar aqui. E vou montar a Shotgun ali embaixo, velho. O objetivo é esse, montar a Shotgun e pegar o livro, mano. Fazendo isso, a gente vai ter as duas armas do game. A gente vai ter a Shotgun e o lança dardo, velho. Os dois para usar na mãe da Slendrina. Para ver se vai dar certo, pelo menos, né? Nada. Aqui, ó. Já tem duas partes da Shotgun. Tem uma parte aqui e tem uma parte na nossa mão. Só vai faltar a parte de trás, velho. E o livro, no caso, né? Que a gente não encontrou o livro também. Vamos descer lá. Por enquanto, tranquilo. Por enquanto, está de boa. Mas eu fiquei imaginando o que vai acontecer, velho. Porque do nada ela está viva de novo. E do nada a gente vai colocar... A gente vai ferrar com a vida dela, tá ligado? Aí, coloquei uma parte. Pega o livro. O livro, no caso, é para reviver a vovó, mano. A vovó secreta. Vamos para cá. Vamos subir. Hello, Granny! Hello! Vou deixar o livro lá no quarto. Calma. Para cá. Eu não sei onde ela está. Vou deixar o livro aqui, porque a gente vai usar daqui a pouco. A Granny sumiu. Eu não sei onde ela está. Deixa eu subir aqui. Para ver se a gente encontre alguma coisa por aqui. Porque, no caso, é aqui que a gente vai precisar fazer as coisas também. Ó, tem uma chave lá. Para cá não dá para ver se tem alguma coisa. Para cá. Só esperar vir agora. Bora lá, Granita! Sobe aqui que a gente precisa fazer essa experiência macabra lá, rápido! Cadê ela, velho? Hello! Mano, eu não sei se ela está vindo ou se ela não está vindo. Eu preciso comprar. Ela está vindo, está vindo. Calma, calma. Não quebrei a perna. Menos mal. Menos mal. Só sei que agora ela vai descer para cá, né? Não tem nada aqui. Dá uma olhada aqui porque, às vezes, tem alguma coisa que também não tem. Vamos lá. Vamos pegar a outra parte da Shotgun. Vamos colocar lá embaixo e depois procurar o resto, velho. Deixa eu dar uma saída aqui. Para ver se eu encontro alguma coisa por aqui, velho. Para ver se eu encontro a outra parte da Shotgun. Porque, provavelmente, a outra parte da Shotgun deve estar em um lugar aberto. Ó, tem a comida de passarinho aqui. Vou usar também. Abrir aqui. Calma. Vamos levar essa parte da Shotgun para lá. E depois só vai faltar, no caso, uma parte. Que, no caso, é a parte de trás da Shotgun. Ó, a Grant está ali em cima. Bora para cá. Desce. Para cá. Coloca aqui. Boa. Falta só a parte de trás agora da Shotgun. Talvez pode estar até na parte de trás ali do carro, né, Mens? Ou no porta-luva? Não, no porta-luva com certeza não vai estar aqui. Quem aqui vai colocar uma parada de Shotgun no porta-luva do carro? Ah, ela está aqui. Calma. Vou por aqui agora. Calma. Calma, 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 calma. Sobe aqui. Vamos para cá, velho. Vamos ver se tem alguma coisa para cá, ó. Abrir a porta. Abrir aqui. Engrenagem zita. Que a gente consegue colocar naquela parte da... Do outro lugar. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Tem um negócio para a gente cortar os fios. Vamos descer aqui para ver se a gente tem alguma coisa importante naquela outra sala. Porque essa daqui é a sala onde a gente precisa usar o dardo. Tem a parada de gelo. Mas, por enquanto, nada de Shotgun, mano. Falta só uma parte da Shotgun para a gente colocar aqui, velho. Talvez esteja até aqui, tá vendo? É um lugar secreto ali também. Ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo! Ok, 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 ok. Vai embora, granita! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Vai falar que ela desce aqui, vai falar que ela desce aqui, mano. Eu vou morrer para ela, velho. Não, mas se eu morrer para ela... No caso, volta tudo para os lugares, os itens. Eu não posso morrer. Ela foi embora. Derruba isso daqui. A gente derrubou aquilo lá, agora a gente vai por aqui. Falta apenas uma parte da Shotgun a menos para a gente conseguir fazer o que a gente quer, tá ligado? Falta uma parte, velho. Deixa eu vir para cá. Tem um controle aqui. Talvez com esse controle a gente consiga encontrar... Olha, ela está lá do outro lado, está safe. Talvez esteja até aqui, olha, o que a gente precisa, tá ligado? O spray. Spray, no caso, para matar... Aranhoca. Deixa aqui. Tem essa parada aqui, a gente não serve para nada para a gente. É. Tem um spray, velho. Eu vou pegar esse spray aqui. E vou subir. Ela está aqui. Boa, está cega, está cega, está cega, está cega, está cega. Calma, falta... Mano, falta uma parte do negócio da Shotgun só, velho. Eu não sei onde que está. Sobe. Deixa eu dar uma olhada aqui no banheiro, porque provavelmente pode estar aqui, velho. Não. Ela está ali embaixo totalmente cegueta. Vamos descer aqui. O único lugar que a gente não olhou ainda foi aonde ficam os dardos. No caso, tem uma porta aqui que a gente consegue olhar também. Vamos olhar aqui. Tem uma chave. Chave do carro. Talvez esteja no porta-malas, velho. Isso que a gente precisa. Não tem nada. Ai! Nossa, eu pensei que ela estava aqui. Não está, não. Está safe. Estamos com a chave do carro. Vou derrubar aqui. Agora é só a gente abrir o porta-malas do carro, que talvez uma peça da Shotgun esteja lá. Bora, 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 bora. Estamos com a chave do carro. Estamos com a chave do carro. Deixa eu abrir aqui. Martelo. Encontramos um martelito, velho. O que a gente precisa para abrir alguns lugares. Para cá. Para cá não, é para lá. Tem que entrar aqui. Ok. Por aqui a gente vai entrar naquele lugar secreto. Vamos usar o martelo na tábua. E talvez a Shotgun deve estar lá, mano. Algum lugar que tenha acesso ao martelo pode estar a Shotgun. Legal, não consegui entrar. Não, tem um paralama aqui. Bora. Droga, mens. Mano, ela estava bem ali, velho. Falta bem pouco para a gente encontrar o martelo de uma vez por todas. Martelo não, a outra peça da Shotgun. Falta só agora a gente pegar e quebrar aquela outra parte, velho. Outra parte onde está o berço da Slendrina. Quebrando aquela parte, a gente vai chegar na porta onde pode estar o martelo. O único lugar que pode estar o martelo é aquele lugar. Então, bora, mens. Vamos aproveitar que a Grain está ali embaixo. Estou mancando aqui. Já quebraram minha perna. Noca! Não sei se vai estar aberto. Eu acredito que vai. Não, está aberto, está aberto, está aberto, está aberto. O livro está ali ainda. Menos mal. Vamos. Eu vou precisar descer porque eu vou ter que pegar. Acho que é só as gavetas que fecham, né? Vou precisar descer porque eu preciso do martelo. Fazer um barulhinho aqui. Boa, agora a gente vai vir para cá. Já que ela está indo para lá, a gente vai subir. Certo? Cadê ela? Passei correndo, passei correndo, passei correndo, passei correndo. Eu acho que ela não me viu. Quebra aqui. Tem um bifão aqui. Droga, droga, droga. O bifo está ali. Ok. Precisamos agora da chave. Ela está aqui. Ai! A chavota da laranha está para cá. Eu tenho certeza que está para cá. A chavota está para cá. Mano, onde que está essa shotgun, velho? Outra engrenagem. Cara, já olhamos em tudo e não encontramos a shotgun. O spray está ali que deixa ela cega. Aqui está a chave do que a gente precisa. Se ela estiver quente, já volta. Não. Está de boa. Está de boa. Se ela estiver aqui em cima, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar se ela estiver aqui em cima. Por favor, não. Ufa. Boa. Porta aberta. Bifoso pego. Ela vai no bife. Ok. Não é isso que eu quero, mens. Não é isso que eu quero, velho. Falta uma parte da shotgun e eu não sei onde está. Tem uma chave aqui. Talvez esteja dentro do... Dá para pegar isso? Sério? Ela me viu. Ela está subindo. Tá. Ok. Pode estar dentro do cofre. O único lugar que a gente não olhou ainda dentro do cofre talvez esteja lá. Mano, eu quero muito, muito usar a shotgun e o dardo. E o dardo na vovó, mano. Sério, eu preciso muito usar, velho. Ah! Não! Não! Não, Granny! Ainda bem que temos cinco noites. Se a gente não tivesse cinco noites, a gente estava muito ferrado, cara. A gente já... Sério, ia ser o final do game já. Ok. Anunciozinho. Não quero jogar, não. Obrigado, senhor. Bora. Bora. Dia três, velho. Noite três. Mano, falta só uma parte da shotgun. Eu não sei onde está, mano. Já procuramos no carro. Já procuramos em tudo. O único lugar que a gente não procurou ainda foi dentro do cofre, que é o único lugar que a gente não olhou ainda. Porque a gente não tinha a chave e agora a gente precisa pegar só o cortador de fios e ir lá e já era, mano. Falta só isso, cara. Agora a gente tem que descobrir onde que está, né, o cortador de fio. Tem uma parada aqui de... Tô preso, tô preso. Nossa, eu pensei que ela estava aqui, velho. Que susto. Vamos sair aqui. Ok, calma. Vou levar isso daqui. Aqui, no caso, é a comida do passarinho, que a gente usará também para pegar alguma coisa lá dentro. Que eu acredito que está lá dentro, né, o cortador. Ok, encontrei a última parte da shotgun. Coloquei aqui. Estamos com ela equipada. Dá para colocar uma munição só. Ok. Vamos lá. Bora reviver a vovó Granny, que no caso é a mãe da Slendrina. E bora ver o que vai acontecer se a gente usar a shotgun nela, velho. Só ativar isso daqui. Para essa parada não atrapalhar a gente depois. Tropa aqui. Pega aqui. Pega aqui. A gente tem que usar na Granny para ela não encher nosso saco, tá ligado? Calma. Ela nem está aqui, velho. Oxi. Será que ela já reviveu? Estranho. Era para ela estar aqui, mas tudo bem. Coloquei em cima da mesa. Vamos lá. Peguei a shotgun. Fecha essa porta. Fecha aqui para não atrapalhar. Calma. Cuidado com a Granny, velho. Deixa eu só ver onde que ela está, porque ela vai atrapalhar a gente muito, mano. Ok. Acho que está de boa, está de boa, está de boa. Fecha essa porta, porque se ela for entrar ela vai ter que fazer barulho para abrir. Então vai ser bom para a gente. Vamos lá. Soltamos ela. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, nada da Granny. Nem sei onde que ela está, velho. Está ali. Eu vou atrapalhar ela. Calma. Boa. Dois minutos e trinta agora para ela vir. Deixa eu recarregar a arma. Vamos lá. Recarregada. É agora, amém. O que será que vai acontecer se a gente usar a shotgun nela? É agora. Mano, eu estou meio assim. Vamos ver. Deixa eu empurrar ela para a porta. A gente tem que levar ela até a porta, pelo menos. Vai, senhora. Não consigo empurrar, velho. Ela é muito pesada. Ah. Ah, senhora. Para de comer danos e bolinhos, cara. Mano, ela é muito pesada, velho. Calma, calma, calma. Boa, conseguimos. Agora a gente sai aqui. E volta. Fecha a porta, se pá. Olha lá, olha lá. Ela está vindo. Ela está vindo. E agora? Vou usar a shotgun nela, amém. O que será que vai acontecer? Uou. O dardo, o dardo, o dardo. Pega o dardo. O dardo pego. Fica quietinha aí, senhora. Fica quietinha. Toma. Não acontece nada. O que eu faço? Acabou a munição. Pega, pega. Calma, meu Deus. Eu preciso da shotgun. Eu preciso da shotgun. Vou pegar mais munição. Senhora, fica parada. Calma, 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 calma. Munição, 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 munição. Peguei a munição, peguei a munição. Calma, senhora. Fica parada, senhora. Fica parada. Toma. Uou. Não acontece nada, velho. É como se não tivesse feito. É como se ela estivesse morta já, tá ligado? Ela já está morta. Caiu. Não acontece nada com ela, velho. Se liga. Eu não consigo fazer nada. What the fuck se eu pegar shotgun? Caramba, não aconteceu. Mano, praticamente, eu acho que a mãe da Slender está morta. Ela só caiu lá de cima porque alguma coisa aconteceu com o corpo dela. Ela sumiu. Ou ela está possuída. Sei lá o que aconteceu, velho. Eu só sei que ela não sofre dano de shotgun, velho. Então, ela é um personagem morto, se for ver assim. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Usamos a shotgun contra a vovó do mal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o cachorro do vídeo. Comenta o cachorro do jogo. Se é novo por aqui. Se inscreve. Ative o sininho que eu posto vídeos todos os dias na meio-dia. Mesmo se estive dando notificação para você, porque ele buga. Entra aqui, todo dia tem vídeo. Valeu. Falou. E fui. E fui.